Salve galera, meu nome é Caio e hoje tem Caio Loud galera, e hoje na Caio Loud eu e o João vai trazer pra vocês a última da Mi Premium galera, beleza? Então, logo depois da vinheta. Estamos de volta, você pode conferir aí no take né, hoje vamos falar sobre a Explosion Mint. Explosion Mint? Explosion Mint galera. Teria aí a explosão de menta né, explosão de menta. É a mentinha, padrão clássica. A mentinha clássica, padrão básica e toda marca tem que ter a sua menta, faz parte do cotidiano. É, faz parte do mercado né. Da cultura. Estamos utilizando hoje um vasinho da Joy, o nosso Steam aqui né, o Museu Single, Pratinho da Anubes, um Roche da Amazon, alumínio do nosso patrocinador, dessa vez o JM, Tabacaria e também três pacientes de carvão, beleza? De carvões né, João? De carvões. É assim galera, é o cheiro de menta normal né, João? É menta, menta, menta. É um trydent, é uma bala de menta. Pra mim é fielmente um trydent de verde. É, um verde. Não tem muita diferença assim sabe, é menta pura ali. E não é o cheiro tão forte na caixinha, até achei que não é forte. Na puxada aqui é bem forte, se liga. Fumendo é grandinho né. Fumendo é grandinho né. Fumendo é grandinho né. Já tá fumando uns 20 minutos já né. 20 e a rocha tá bem aceso. Vamos falar dos patrocinador. A gente tem aqui na... Opa, vai fumando aí. Enquanto eu faço o merchandise. O merchandise, o merchandise. A gente tem aqui na Zona Norte de Londrina. MP Tabacaria, que é do Pedrinho. E na Centro de Londrina, no Centro de Londrina, nós temos o JM Tabacaria, que é do Jonathan. Então se você quer adquirir a sua, vai lá galera, troca aquela ideia, beleza? É, fala que você foi pela Caio Laude, viu galera? Me lembrou bastante. O Instagram da Mi Premium também, a gente vai tá deixando aí. Lógico, vai tá aí também da Mi Premium. É, curtiu o Pichada, já fumou antes? Ah é, a gente fumou galera, lembrei. Eu ia falar aqui, a gente fumou ela já mixada na live, tá no nosso Instagram, lá na Caio Laude. A gente tá fazendo live toda semana, viu galera? A gente já fez 3 lives, então entra lá no Instagram, que Air Coach, tá aqui. Beleza? Então acompanha lá, pra você conhecer melhor a gente. Eu e o João sempre tá lá nas lives. A gente curtiu bastante o Mix, né? O Mix ficou toque. É uma boa menta pra Mix. Foi o quanto por cento que eu ia ver, você lembra? Eu coloquei 30%. É, fica um padrãozinho aí, tu me coloca. Colocar muito também já perde o gosto da alta essência. É, porque dependendo da força da menta, ela é uma menta forte, assim, mas ela não tem um sabor muito invasivo junto com a outra. Então pode colocar 30% que tá bom já, não precisa colocar 20% não, porque é muito pouco. E ela também, galera, ó, o forte dela, ela mascara aquele pouco do buzz, aquela derrubada. Eu até agora tô fumando aqui, eu não senti o buzz, nenhuma derrubada. Eita, calor, né? Nossa, tá um calor do caramba aqui, galera. E, assim, eu não senti aquela derrubada, eu só tô fumando normal. Eu não curto muito fumar menta pura, tá? Eu indico mesmo pra Mix, eu acho que a maioria fuma com Mix. É bem difícil, alguém gosta de fumar ela pura, qualquer menta aí no mercado, é bom você fumar com Mix. Tem um restinho de essência, compra uma menta, mistura, fica da hora. A dica nossa, da B-Premium, pra quem não curte um buzz muito forte, assim, começa com a de maracujá e a de menta, porque a refrescância realmente mascara um pouco o buzz. E vamos falar no final qual que a gente gostou mais. Realmente, vamos falar. Ah, eu achei muito boa, mano. Não, a menta é... Meu, tem que falar, galera. A Mia acertou. Não sei se eles vão continuar com essa mesma forma, né? De ser uma pegada mais do tabaco, 50% sabor, 50% tabaco. Vamos ver como que vai estar funcionando o mercado, né? Porque ela tem que ir moldando conforme o mercado vai, né? Gostando. É, porque talvez eles não consigam o objetivo deles, porque o consumidor brasileiro tá muito mais acostumado com uma essência sem buzz, assim, com um sabor mais presente, menos sabor atabacado. E, tipo assim, fumar fica de boa, não bater um buzz nem nada, sabe? Meu, tivemos a live, galera, com o Rafael da Blue Narga, galera. E foi muito bacana o que o Rafa falou. O Rafa falou, tem essência que a gente fuma? Não sei se você já percebeu que a gente fuma. A gente terminou de fumar, ainda mais estar em dois, três, parece que não... Não satisfez. Não deixou você satisfeito. Uhum. E tem essência que nem pra andar meio... Meu, a gente fuma um rocha que a gente fica satisfeito. Uhum. E tem essência que não, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, realmente, tem essência que você fuma, tem um sabor bom, a essência é boa, mas você não se sente satisfeito. Você quer, ah, vamos montar outro, vamos não sei o quê. Não, essa aqui, você fuma um rocha, nossa, tá satisfeito, mano. É muito por... Isso foi muito, sabe, de uma chave na minha cabeça. Na Mi Premium é muito por causa do tabaco. É, tabaco, é isso mesmo. É o tabaco, traz aquela pegada, né? Você, nossa, fumei, tô satisfeito. Uhum. Achei muito da hora isso que o Rafa comentou. Uma coisa que talvez não aconteça com aquelas essências de pasta, né? Essência de pedra, de aquelas essências de fruta, sabe? É, que você comentou que tem umas essências meio cabulosas. É, umas essências mais diferenciadas, que não usam tabaco em si. É a essência de outras coisas, sabe? Essas provavelmente não satisfazem, sabe? Então, galera, um ponto fora da curva das outras essências da Mi Premium é que essa sim deixa um cheirinho no ambiente, sabe? Eu tava fumando no meu quarto uma vez em casa, assim, e eu deixei no agrio no canto e ele deu uma exalada no ambiente, assim, mas não é nada que incomode, porque o cheiro de menta... Deu uma perfumada. Deu uma perfumada. Deu uma perfumada também. Mas nada que incomode, gente, porque o cheiro da menta é tranquilo. Mas é só essa também, as outras essências não teve nada. E, João, vamos falar também qual essência que você mais gostou da Mi Premium. Cara, a que eu mais gostei foi a de maracujá e, em segundo lugar, a menta. E olha que eu nem sou muito fã de menta. É, eu também não. Ó, na minha opinião, a que eu mais gostei foi também a maracujá e... Cara, a maracujá, pra mim, foi a que eu mais gostei. A S2 Apps eu gostei também, é diferente. Eu achei diferente. Eu gostei também. Essas duas foram, pra mim, as melhores, galera. E também, galera, vamos dar um recado pra vocês, né? Entra lá no nosso Instagram, segue a gente. O João vai estar deixando QR Code aí no final do vídeo. E vai ter um sorteio mês que vem, tá? Já até preparei o Narguilha Artesanal. Já tá lá com o Arnaldo, aqui de Londrina. Ele vai fazer o suporte bem bonito pra nós. Vai estar junto eu, o Pedrinho e o Jonathan. A gente vai fazer um sorteio bem bacana. Vai ter camisa da Caio Laude. Então, entra lá no Instagram, segue a gente, fortalece a gente lá. Beleza? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Ficamos aí uma semana sem postar? Sim, sim. Uma semana. Então, galera, tivemos alguns imprevistos, mas sempre acompanho no Instagram. Todo dia eu tô tentando postar no Instagram, galera. Tô frenético no Instagram, velho. O Instagram tá muito da hora. Então, muito obrigado. Caio Laude agradece? Caio Laude agradece. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri